Boa tarde para você amigo do canal Conexon, entrevista agora nada mais nada menos que Charles Oliveira Boa tarde meu amigo, 25 jogos de invencibilidade, deu uma passadinha hoje no campo aqui, faz prestigiar, faz parte da diretoria Pô, é os meninos né, graças a Deus 25 jogos sem perder, a gente tá fazendo uma campanha muito boa esse ano Se Deus quiser, for da vontade de Deus, vamos ser campeão o segundo ano seguido né E a gente tá feliz demais com tudo que vem acontecendo Hoje mais um jogo importante, a gente quer continuar invicto e com fé em Deus a gente vai continuar É, o meu grau vem pra cima aí, é um time que cresceu aí nos últimos dias, nos últimos jogos E vai partir pra cima aí, será que consegue levar essa invencibilidade? Cara, como a gente falou né, do outro lado é um grande time também, como a gente também não quer perder Mas a gente tá falando, são 25 jogos sem perder, a gente sabe de onde que a gente veio A gente quer continuar com essa invencibilidade, mantendo nosso pé, a gente vai jogar bola hoje irmão Vamos jogar bola, é um grande time que a gente tem e com fé em Deus a vitória vai ser nossa Agora Charles, mudando só um pouquinho, vamos falar de UFC rapidinho dia 11 agora de dezembro, é isso? É isso Tem um grande confronto aí, eu queria saber como é que tá a preparação, você tá treinando, tá aqui com a família, tá sempre aqui na quebrada Cara, eu queria saber como é que tá esse momento aí, como é que tá a expectativa? Cara, eu tô feliz demais com tudo que vem acontecendo, dia 11 de dezembro a gente vai defender aquilo que é nosso Da favela, nosso cinturão né, a gente tá focado, todo dia treinando, se dedicando Sempre vem dar um pulinho aqui no campo pra poder te sair um pouco a mente, tá com os amigos, tá feliz Então dia 11 de dezembro é mais uma vez, é o Charles, é a favela dentro do octógono, aquilo mais importante do mundo Continuar com esse cinturão, trazer, e a gente luta dia 11, dia 12, dia 13, a gente tá de novo na favela fazendo festa com ele morando Tamo junto, Charles Oliveira, Canal Conexo Brasil sendo bem representado, tamo junto Tamo junto